Já conhecidas e também novas lindas do Recife. Paulo é cosplayer. Há 15 anos ele se veste de personagens que admira. Pro Vitória Geek ele foi de Edward, mãos de tesoura. É muito legal o filme antigo, mas também mostra os dias e hoje. O que ele tem de atual? Atual tem a arte de fazer e criar. Tudo que ele cria, tudo que ele faz, ele transforma. Estas são suas mãos? Estas são suas mãos? Erasmo é fã dos filmes Star Wars há mais de 30 anos. Há quatro ele adota o cosplay de um Jedi. A gente precisa desse espaço. A gente precisa aflorar a parte boa que tem da gente. E não tem coisa melhor do que esses eventos. Porque são eventos de família. Você pode ir tranquilo, pode ir sossegado, pode levar criança, adolescente. Não tem problema, é um ambiente realmente família. E a segurança para o meu novo império? Vimos cosplays assustadores, engraçados, heróicos. No dia a dia, Ronaldo é vigilante. Na festa Geek, ele encenou um personagem famoso, que também cuida da segurança. Sou um Batman vigilante. Conheci no hospital onde eu trabalho, o Batman. Vou procurar, cadê o Batman? Aí, não sei o que me acha. Um casal que, tudo que eu faço, é sempre a meu lado. Não tem a melhor coisa. O Batman e a minha mulher gato. A ideia de descentralizar os eventos de cultura pop tem dado certo. O Geek, como se chama o movimento, tem público em toda parte. Se depender dos fãs, tem festa Geek no interior todo ano. E festas cada vez maiores. A importância é difundir isso no interior. É trazer esse universo de entretenimento do mundo Geek para cidades que estão fora do eixo da região metropolitana. Que é uma região que já acontece diversos eventos nessa área. Mas tem Geek também no interior. E esse é...